Júnior P.K. Lorde da puta, suas amigas falaram pra tu me largar Mas você não aguenta, pode ficar alguns dias sem me ligar Mas você não aguenta, dona da porta, mensagem no meu celular Você querendo me dar, tu pedir eu não vou recusar Fum bora, de novo, ela me liga porque eu faço gostoso E na sua cama nunca vai deitar oi Não adianta ligar, você pediu pra terminar Seus amigas pedem outra cara, pedem outra cara De novo, ela me liga porque eu faço gostoso E na sua cama nunca vai deitar oi Não adianta ligar, você pediu pra terminar Seus amigas pedem outra cara, pedem outra cara Júnior P.K. Lorde da puta, Lorde da puta, Lorde da puta Amigas pedem outra cara, pedem outra cara, pedem outra cara